O Amok Teatro é uma companhia fundada por mim e por Lestéphane Brodet, que é um francês, ex-ator do Teatro du Soleil, ele trabalhou há alguns anos sobre a direção de Arrhena Mosquina. E nós trouxemos para a Mosquina um pouco dessa experiência, trouxemos para a Mosquina também uma experiência de formação no Teatro do Extremo Oriente, em particular o Teatro Clássico Balinês, e trouxemos também uma técnica para o Brasil, chamada Mímica Corporal Dramática, é uma técnica desenvolvida por um mestre pedagogo francês chamado Etienne Décou. Nós acreditamos que uma companhia fixa não tem por único objetivo montar espetáculos. Eles são importantes, é a nossa forma de nos comunicarmos com o público, mas uma companhia fixa, ela tem uma preocupação em gerar uma cultura em permanência, e não só objetos efêmeros de entretenimento. Então, nós acreditamos no teatro como uma forma de arte, nós acreditamos na arte como algo fundamental para a saúde da sociedade, então nós levamos a sério a ideia de que essa investigação, essa produção artística, ela tem que se dar ao longo do ano todo, e não somente quando estamos em cartaz com o espetáculo. E para que o ator seja capaz de produzir poesia, de criar poeticamente, ele precisa de técnicas que dê a ele os meios para que ele possa criar. Nós começamos em 98, com o espetáculo Cartas de Rodês, onde nós estreamos no Instituto Filipe Pinel, e depois dessa etapa nós mergulhamos numa grande pesquisa sobre o teatro e sua relação com a realidade. Foi o projeto da trilogia da guerra. Esse foi um longo projeto, onde nós passamos por 65 cidades do Brasil, apresentamos em zonas de conflito, e culminou na publicação de um catálogo, vamos dizer assim, e reuniu alguns pesquisadores e pensadores do teatro para aprofundar a reflexão sobre a relação entre o teatro e a realidade. Terminamos esse ciclo e fomos então em direção a um novo projeto, que se inaugura agora com o espetáculo Salina. Do ponto de vista da linguagem e da pesquisa cênica, trata-se de uma pesquisa entre teatro e rito, e formas rituais. E esse espetáculo é resultado de um longo projeto também, e um projeto que foi pautado pelo tema do deslocamento. Deslocamento Deslocamento